98 Futebol Clube Lá no Flamengo cortaram água, cortaram luz, cortaram gás Você acha que está na hora de cortar aquele cabelo ridículo do Wagner Lobby? Tem que cortar o time inteiro Porque isso faz gol, né? Tá pesando? Acho que tá pesando, igual Sansão, né? Dá força, né? Mas se tá com o cabelo grande e não tem força, e aí? Tem cabelo dele, tá? Pelo amor de Deus Dá um close na sua cabeleira aí, dá um close Mostra aí, mostra a cabeleira, mano Mostra a cabeleira Aqui, maluco, olha aí, ó Eu sou macaco prego Nós estamos no centro, esse monte de dentista espalhado aqui O Cruzeiro tem Rote? O Cruzeiro tem Ponte Se você fosse o dentista celeste, quem que você extrairia do time? O Rote Mas se você extrair o Rote, o time fica banguelo Ué, meu time já tá banguelo, já, ué Vice-liderança na cola do Galo O Galo tá de folga lá porque o Flamengo amarelou Você acha que o Vasco passa? Flamengo não amarelou, é porque time não tem casa pra jogar sem teto, hein? Se eles não tem grama lá, nós temos... Por favor, suba aí, mostre pra ele que o futebol mineiro tá em cima da grama carioca Futebol mineiro tá aqui, ó Em cima dos cariocas e dos paulistas Mostra aí, ó Embaixo aqui, ó Tá aqui, ó Em cima, em cima Sempre em cima Galo doido em primeiro lugar Campeão Campeão Cabo Você acha que o ataque do Cruzeiro é um ataque de banana? Pelo contrário É um ataque artilheiro, né? E você não mexeria em ninguém ali? Pra você tá bom Eu acho que deveria ter um companheiro melhor pro Borges Eu penso assim Assim, um companheiro melhor pro Borges seria quem? Richarlison? Se a Ribeiro, se ela estava pra vir, né? Seria uma boa companhia Me dá aqui, me dá aqui, ó Você ganhou o troféu Banana da Ponte Preta Coma, saboreie Que vocês vão ganhar três pontos no domingo Valeu, obrigado Você gosta de quê? Potássio, carboidrato Gosto de... Ah, ele falou que gosta da banana Você gosta de futebol? Gosto Torce pra que time? Ah, eu sou um cara muito eclético Torce pro Atlético? Não Torço pro melhor Você é um cara eclético que torce pra qualquer time? É, o momento é do Galo, né? O Galo tá em alta aí Então eu queria mandar só um alô pras torcidas, pô Por quê? Eu acho que já não tem grama no campo, né? Pro pessoal parar de brigar, pô Hoje a violência não gera em nada, entendeu? Eu sou um cara que gosta de futebol, mas tem medo de ir no campo Não tem grama no estádio A culpa da violência dos estádios realmente é culpa da grama Se tiver grama, eu acho que diminui muito a violência das torcidas, você não acha? É, ué, aí os torcedores vão pro campo pra torcer, né? Um beijo mais É isso aí, valeu, cara Bate aqui, mano Que loucura, hein? Você que deve estar pensando Quem que é esse? Esse aqui pode ser o Neymar de Justinópolis Dá um close, dá um... Olha aí Ó O Atlético não vai jogar contra o Flamengo O time tá de folga O que é que o time do Galo pode fazer esse final de semana? Ah, fazer um amistoso, jogo treino Pra não perder o foco Você não acha que um churrasquinho, visitar a Rua do Amendoim, andar de burrinho na Praça da Liberdade? Tem que visitar e pro povo ter mais expansão, ter mais alegria Porque eles fizeram boa coisa aqui em Minas Gerais O pessoal tá muito doido Eu vou cortar o rabo do macaco, mano Eu vou cortar o rabo do macaco Você já acordou com a macaca? Já, várias vezes Já Já? Quer dormir com um? Não Vai que cola, né? Mais uma vez Minha esposa deu sorte que eu saio na zerola na entrevista Eu tô aqui escondido, camuflado, observando um rapaz que está olhando atentamente pra aquele tufo de grama Pra esse gramado É... Beleza, irmão? Tudo bem? Tudo É... Como é que você chama? João João Nome diferente, João Ô, João Tu asso pra que time? Flamengo Flamengo E... O que que você tá achando do seu time, João? João Pera aí, João Pera aí, rapaz Onde é que você vai? Isso aí não tá pago, não Pelo amor de Deus Onde é que você vai? Vou levar pro meu time Olha o Flamenguista roubando a grama Fala sério, gente Pelo amor de Deus Aqui, ó Ô Péricles, desculpa aí, viu? Não tava previsto isso aí, não Putz E eu vou encerrando a minha participação aqui hoje no Bola na Área Fantasticamente Vou sair vazado Antes que alguém queira dar um tapa na macaca Você dá um tapa na pantera, como a gente chama Dá um tapa na pantera Não, 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 não Eu disse tapa na macaca, né? Tapa na pantera Vou dar um tapa na macaca Pois a macaca tá querendo me morder Tinha piadinha sem graça, hein, Dio? Tinha piada melhor pra encerrar isso, né? Não pode, vai Vou dar um tapa na macaca Pois a macaca tá querendo me morder Vou dar um tapa na macaca Pois a macaca tá querendo me morder